Gente, bom dia! Hoje é dia... Ixi! Dez! Hoje é dia dez! Bom dia, Pedro! Bom dia, Luiz Cairo! Bom dia, Cris! Bom dia, ouvinte! Bom dia, Pedro! Eu esqueci, porque falam... Eu esqueço de dar data que o pessoal pede. E eu me pegou de calça curta, eu tive que olhar no relógio. É dez de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Gente, muita luz no coração de vocês levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. Levanta a cabeça, não significa levantar o nariz. Significa levantar, se erguer. Toca, continua. Às vezes você tem que se reservar um pouquinho. Porque quando a gente não tá legal, acontece alguma coisa muito grave, a morte de alguém, não adianta só ficar no meio das pessoas. Vai até piorar. Porque cada um quer ajudar e às vezes cansa mais. Então não importa o que aconteceu, recua. Fica quietinho. Sabe cachorro ferido? Cachorro ferido, não adianta ficar mexendo com ele. Ele fica quietinho num canto, ele vai se restabelecendo. É, e se você for pôr a mão nele, ele vai querer, vai te guardar. E vai, vai até... Vocês podem até fazer coisas erradas, passar nervoso, falar alguma coisa que vai magoar alguém. Então, fica quietinho, fica quietinha por um tempo, refletindo, chorando, orando, mas vai acabar e você vai se levantar. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Hoje nós temos de novo três perguntas, começando com a Carla. A Carla fala uma coisa interessante, que a maioria das pessoas está acontecendo isso. E muito bonitinho os comentários para ajudar a irmãzinha Carla. Os comentários, olha, faz isso, vai no médico. Muito lindo, muito lindos comentários, né? Então vamos lá. Ela fala assim, o que que a pessoa que vive cansada vai dormir, acorda cansada, sem ter feito nada, né? Aí ela vai no médico. Não fez nada no plano físico, né? É, mas tem um monte de outras coisas aí, né? Aí o médico diz que é estresse. Não aparece nada nos exames. Aí os irmãozinhos aqui, muito bonitinhos, falam assim, olha, pode ser tireoide, olha, pode ser anemia, né? Olha, legal fazer uns exames de hormônio. Sim, agora eu vou dizer uma coisa. Só vai diminuir a ferritina e uma pessoa ficar anêmica. Tem que explicar. Não sabe para que lado vai, não tem dinheiro ou nada preenche o coração. É claro que as vitaminas começam a diminuir. O complexo B, né? Os hormônios, que significa humor, começam a dar distúrbios. Então é claro, você vai no médico, pode aparecer uma queda de vitamina, uma deficiência de hormônio. Mas o que causou tudo isso? Que fez você ficar tão cansada? Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, Carlinha. E eu sempre indico e sempre vou indicar mapa astrológico. Com quem você quiser, né? Alguém dá sua confiança. Mapa astrológico, mapa numerológico, porque está te faltando e para todas as pessoas que andam cansadas, sabe? Exaustas. E que muitas, olhando só do lado energético, o lado espiritual, estão falando que é por causa da transição, da quarta dimensão para a quinta dimensão, aquela coisa. Porém, veja, muita gente está passando para a quinta raça, para a quinta dimensão e não está sentindo nada disso, porque está acompanhando as energias. Está indo direitinho no caminho da missão espiritual. Então, as pessoas que ainda não entenderam o chamado, elas estão se acabando de cansadas, estressadas, porque não sai daquilo. Está numa areia movediça. Vai buscar o teu autoconhecimento e comece a fazer terapia com psicólogo ou com psicanalista, né? Fazer terapia é uma coisa relativa. Terapia tem centenas de abordagens. Psicólogo, psicanálise, para descobrir quem é você. Aí, fazendo o seu mapa astrológico, pergunta qual é a sua carreira verdadeira, está lá no mapa, né? E qual é a sua missão espiritual, não é missão de vida, missão espiritual verdadeira. Você vai tomar um susto, porque você tinha que estar indo para um lado e você está no outro, está parada. Por isso, você não aguenta mais. Teu corpo não está mais se restabelecendo em energia, porque a sua mente não está acompanhando o seu destino verdadeiro. Então, todo mundo que está cansado, acabado, e que está mesmo com baixa em hormônio, problema na tireoide, tudo, está se anulando. Está vivendo uma vida que não queria mais estar levando, mas não tem ideia de como mudar. Por isso que tem que procurar ajuda para ter novas ideias sem magoar ninguém. Novos caminhos. Sempre tem um novo caminho. Eu posso garantir para vocês. Sempre. Uma porta fecha, outra abre. Sempre. não tem jeito, né? Então, boa sorte aí. Cíntia, a Cíntia querida também, ela fala assim que há 16 anos que ela tem dor do lado direito. Achei tão bonitinho que ela falou no comentário, que ela falou que ela resistiu o quanto ela pôde de não assistir o meu programa. Tô bonitinho. Eu vou vencer, né? Aí um dia ela quebrou o orgulho e escutou. E ela falou, nossa, me identifiquei muito. E todo o lado direito dela dói. Então, ela fala que tem há 16 anos Joanete, o ossinho lá do dedão do lado, né? No pé direito. Artrose no joelho direito. Dor na altura do quadril do lado direito. Dor terrível na parte interna da coxa do lado direito. E ela já entendeu que o lado direito representa mãe e mulheres. e isso por Hermes Trismegistros, né? Que é o pai da medicina que não tem como mudar isso. E o lado esquerdo é pai e homens. Então, veja, a gente tem que explicar por partes. Nos outros programas eu explico o que é artrose, né? O que é dor, o que é joelho. Então, a pessoa que precisa saber do que está acontecendo tem que procurar por partes. Todos os têm programa que eu falo só de joelho, só de perna, né? Então, vamos lá. No quadril, o quadril representa o equilíbrio das emoções. E quem é essa mulher? É claro que é sua mamãe, não importa onde a mamãe está. E que você pode estar fazendo uma transferência psicológica sem perceber para uma outra mulher que você está, pode ser uma filha, pode ser a sogra, pode ser cunhada, pode ser a patroa, pode ser a própria mãe, irmã, né? Que você está se desequilibrando emocionalmente, que você está carregando mais do que pode, porque você não está sendo você mesma ou está tentando salvar ou controlar mulheres ou essa mulher. Então, no caso do joelho, é que você não está dobrando, você está criticando mentalmente, escondidinha, essa pessoa, essa mulher, que não está do jeito que você acha que ela deveria estar. quando você aprender a deixar essas mulheres ou essa mulher viver as próprias lições delas ou dela e você ocupar sua cabeça e seu coração com algo nobre ou exatamente no mapa, quem sou eu? O que eu tinha que estar fazendo? Você não vai ter mais tempo. E mesmo convivendo e morando debaixo do mesmo teto com uma mulher difícil ou uma mulher doente, né? Não importa qual mulher, você vai saber lidar com mais paciência, com mais amor, com mais gratidão e até com mais silêncio. Sem ficar com rebote, sem ficar debatendo, sem ficar tentando mudar a mulher. E essas dores, por que que começaram há 16 anos? O que que você assumiu na sua vida há 16 anos em relação à mulher e que você não está dando mais conta? Tanto é que você fez a pergunta. Então, está na hora de você fazer uma terapia, começar a fazer a oração do perdão, sim, aquela que está no meu site, um dia para papai, o outro dia para mamãe. Mas, Cris, se eu estou com problema só com a mamãe, com mulheres, para que que eu tenho que fazer para o papai também? Porque antes dela estar na barriga da mãe, ela estava no pai. Ela estava no coiso do pai, né? E acontece que tem as duas polaridades. Nós não somos só yin ou só yang e nós temos que ter o equilíbrio, né? Então, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, não tem essa de só oração do perdão para a mamãe e só para o papai. Não pode. Ah, mas no seu livro Acabe com a Obesidade é só para a mamãe. Só na obesidade. É específico. Que eu já expliquei no outro programa. Mas sempre, pega a oração do perdão, coloca no calendário, coloca no despertador para você não se sabotar. Um dia papai, o outro dia mamãe. Ah, eu não conheci meu pai, minha mãe. Não tem problema, você inicia. papai que me trouxe a vida e faz a oração. Mamãe que me trouxe a vida e faz a oração. 90 dias, nem menos, nem mais. 90 dias, que são 3 meses exatos, é o ciclo regenerativo da psique. Antes, não resolve. Depois de 3 meses, também não resolve. E você vai se resolver entender, porque você pode estar fazendo uma projeção ou uma transferência em cima de uma determinada mulher e você não está conseguindo ser você mesma. Então, daí vem, a parte interna da coxa é a mamãe, a parte externa da coxa é o papai. Então, veja que você está guardando emoções negativas em relação a uma mãe que você não consegue lidar com ela, porque ela é difícil de alguma maneira. E é claro que mamãe sofreu demais, né? Na infância dela. Então, cabe a você que busca essas coisas ter mais compreensão com as mulheres em geral. Começando pela mamãe, onde quer que a mamãe esteja. E você vai ver que o lado direito vai acabar o problema. Se passar para o lado esquerdo, aí vai ter que perdoar o papai. Putz, aí é... Mas vai dar tudo certo, tá bom? Não fica triste, não. Deixa eu ver. É, não deu nada nos exames, nada significativo. E eu acho engraçado, os médicos falam assim, né? Ah, para a sua idade, está normal. E aí a pessoa fala assim, mas isso é bom ou isso é ruim? Ah, para a sua idade está normal. Não vamos pensar na idade, vamos pensar na saúde total. Ter saúde de jovem, né? Não tem que assim. Não importa a idade, se uma pessoa está satisfeita com a vida, ela tem saúde. Em qualquer idade, ela não tem doença. E escute, por favor, todos vocês que estão vindo aqui, né? Veja a minha live, o poder dos setênios na sua vida. Pois é. Para vocês verem, se estão seguindo os setênios, porque aquele que não segue o setênio, a cada sete anos tem uma tarefa do universo. Você começa a ficar doente a partir dos 40, 50 anos de idade. E quem segue os setênios direitinho, por pouco que seja, mantém a saúde, está com 80, está fazendo caminhada, corrida, não é? E está com 100 anos, a sua tia Leta. Minha tia, 101. Ela está com quantos anos? Inteirinha. Lúcida. Maravilhosa. E ela cuida de tudo, né? É a última tia, por parte de mãe. É verdade. Então, assim, quando a pessoa gosta de estar, gosta de fazer, se realiza, e não fica pensando na idade, não fica pensando no futuro. Quem fica assim, ai, meu Deus, quanto tempo eu ainda tenho, vai ter catarata. Então, viva-o aqui agora com alegria, perdoa a mamãe, veja o setênio, se você está fazendo direitinho, se cura. Tá bom? Receba a energia do universo. E nós temos finalmente aqui, a Josiane, ela fala assim, olha aí, pega, pega legal. Cris, fale sobre ambiente familiar, onde pessoas se odeiam. Eita. É. Tá cheio. E que tem convivência, muito difícil. E que ela não suporta uma pessoa que ela tem que conviver na família. Essa pessoa é provocativa e agressiva. Vamos conversar? É, não é pra se ofender, não, né? Mas muitos que estão aqui ouvindo. Desculpa o sorriso, mas... É porque a gente sabe, todo mundo já passou por isso e tal. Semelhante atrai semelhante. Quem estuda as leis do universo já consegue entender que ninguém nasce pela barriga errada. Ninguém nasce e fica numa família errada. Porque se você tivesse condições financeiras, você não estaria lá. Porém, não tem condições financeiras pra morar nem que seja do lado, não é? Porque tem problema com o papai. Quem tem problema inconsciente com o papai, tem gente que briga com o papai, mas tem grande prosperidade. Porque a briga é, vamos dizer, que é da boca pra fora. E no coração perdoa fácil. Inclusive, né, naquele livro de aquele médium famoso, de Allan Kardec, ele deixa uma mensagem muito clara a respeito disso. Exato. Os inimigos da vida passada, eles vão nascer e morar na mesma família para aprenderem a amar e se perdoar. Exatamente. Então, é dentro da família que é a nossa escola. É a nossa escola. Não adianta fazer caridade lá fora, grandes programas aqui. Chega em casa e faz as projeções. Porque aquela pessoa que você mais, ó quem você falou, que ela é provocativa e agressiva. Você usou um termo que saiu do seu coração. Então, isso é uma projeção sua. Não fica com raiva do nosso programa, porque a gente tem que explicar. Você me perguntou, se você não me conhece, então você vai achar estranho o que eu vou falar. Mas quem me conhece já sabe o que eu vou falar, né? Então, Jô, é assim. Você é provocativa. Você é agressiva. Porque as suas faixas vibracionais estão atraindo esse tipo de pessoa. Tá igual. Se você... Você pode estar não reagindo. Você tem que suportar, como você falou aqui, olha. Tem que conviver com essa pessoa. Então, você está engolindo sapo, ou até briga, mas vai pro teu canto. Se você não estivesse vibrando na provocação interna e na agressividade, vocês não estavam mais em desarmonia. Ou nem estavam mais morando juntos. Nós moramos com quem vibra na nossa frequência. É muito forte isso. E é difícil as pessoas aceitarem. Mas são as leis do universo. Eu não sei qual é o signo da Josiane, porque se ela for touro, capricórnio e virgem, ela vai falar, eu não sou assim. É que você não conhece essa pessoa. Mas não sou eu. As leis do universo foi Deus que jogou. Eu não inventei nada. Que tem a lei de causa e efeito, a lei do retorno, a lei do semelhante que atrai semelhante, a lei da projeção, a lei do distanciamento. Então, eu estou mostrando para você que muitas famílias, não são poucas famílias, tem... Quando a gente vai em família milionária rica, que eles aparentemente estão em harmonia, logo um fala assim, ai, deixa que amanhã eu tenha meu atendimento com o meu analista, né? Amanhã, daqui a pouco eu tenho que sair para o meu analista. Todo mundo tem que buscar uma terapia. E acaba sabendo lidar com essas diferenças. Mas as leis do universo não ensinam você lidar com as diferenças, ensinam você a mudar para não atrair mais isso. Porque essa pessoa que você está falando, da sua família, que é provocativa e agressiva, ela também tem um lado maravilhoso igual o seu. Então, quando você mudar por dentro, não com eles, você mudar com o universo, você mudar para você, você vai achar estranho que essas pessoas difíceis da família começaram a ficar mais fáceis. Parar de levar as coisas para o lado pessoal. É, e sentir mais compaixão. Porque se você vê o que eles fazem, ou você... Por que que uma pessoa... Vamos lá. Eu estou parada na rua. Alguém vem e dá um tapa na minha cara. Eu vou olhar e falar o que foi que eu fiz. Não sei. Às vezes eu entortei a boca. E para a pessoa, entortar a boca para ela é uma ameaça. Entendeu? Então, você fez alguma coisa. O seu rosto, sua expressão, a sua falta de dedicação, ou sua maneira de controlar e corrigir demais. Não sei. Eu não sei o que você faz para estar nessa família. E todos são maravilhosos lá dentro, igual você. Só que cada um tem uma crença, cada um busca um caminho, busca o caminho da sua paz interior. Busca teu autoconhecimento. Vá mudando. Porque o nosso lar, o nosso lar, a nossa casa é exatamente os nossos exercícios para a nossa mudança interna. Conseguiu vencer dentro de casa, não tem mais inimigo em lugar nenhum. E lembrando que você jamais vai conseguir mudar alguém. Não tem como mudar. Não tem como mudar. A pessoa é aquilo ou está aquilo. Está aquilo. Muda você. Exato. Muda você. Porque quando você muda, você mexe com as energias. O que não estiver mais vibrando na sua frequência... Ou a pessoa se transforma e vão falar assim, nossa, o que aconteceu? Que milagre é esse? Pois é. Alguém da casa mudou a atmosfera. E não é para dizer assim, ai, está tudo bem aqui em casa. Sabe o que é? Que eu estou orando. E que eu estou mudando. Não deixa. Você sabe que vai mudar para melhor. Vai ser uma pessoa que vai buscar mais o seu autoconhecimento, melhorar as suas vibrações. Todo mundo na casa. Você vai salvar a sua casa. Sem dizer nada. Apenas vai ter o gosto de poder vê-los mais felizes, amando você, você também deixando eles serem eles e viver uma harmonia maior. Ai, você estará pronta para o outro teste. É verdade. Depois da família vem outros testes, tá? Ó, muito obrigada. E agora o Lu vai passar a agenda da escola desses meses, tá bom? Vamos lá, gente. Dia 13 de janeiro, sábado agora, a Cris vai ministrar um workshop de linguagem do corpo e os mistérios do universo na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Cairo, que fica na Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana. Será das 10 às 18 horas, somente presencial. Exatamente. Eu peço sempre para ir com roupas brancas, confortáveis. Lá eu explico que não é misticismo, eu explico... A ciência, né? A ciência do porquê todo mundo de branco para maior aprendizagem. No dia 20, que é no outro sábado, a Cris administrará uma palestra de linguagem do corpo, também lá na escola dela, que será às 3 da tarde, ou 15 horas, né? É presencial também? É presencial também, somente presencial. No dia 21, no domingo, ela vai administrar aquele curso de meditação, aquele que ela dá, que é para você aprender a fazer em casa, sem técnicas mirabolantes e tudo mais, né? Sem estar pendurado no lustre, essas coisas todas. Então, é aquela meditação simples para você aprender a fazer na sua casa. Esse curso será presencial também, claro, e será das 9 da manhã até as 13, quer dizer, da 9 à 1 da manhã. E com teorias e práticas. E quem não pode ficar depois, né? Porque primeiro começa em cadeiras. Depois do intervalo, a gente tira as cadeiras, e coloca a colchonete. Se você tiver alguma dor, alguma coisa, fica na cadeira, não tem problema. E lembrando que nesse curso de domingo, dia 21, tem, principalmente mulheres, de calça comprida, folgada, larga. É, é. Não vá de vestido ou de shortinhos curtos, porque você vai ter que deitar no chão, vai ter a vivência depois. Eu vou enfiar um saco branco nela. Então, para evitar problemas, né? Roupas claras, roupas confortáveis e largas, claro, calças compridas. Lembrando que a meditação, ou a vida, quanto mais simples a gente for, que o próprio Jesus disse, se você quer conhecer Deus, né? O reino de Deus tem que ter o coração de criança. quanto mais intelectualidade, menos você consegue lidar com o seu próprio coração. Vai lidar com inteligência, mas não com o próprio coração. Eu vou ensinar uma meditação em que você escuta a sua pineal, você escuta o seu coração, emagrece, prospera, harmoniza a família. É uma delícia. No dia 27, no outro sábado, vai haverá um curso A Arte do Benzimento comigo. Isso. Que será lá na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo. Ensinarei uma técnica simples também para você desenvolver um benzimento. Vocês lembram, para quem tem mais maduro, aquele benzimento antigo daquelas senhoras, que levava os filhos, estava com quebranto, estava com cobreiro. Cobreiro. Hoje, além dele ensinar tudo isso, o antigo, ele vai ensinar técnicas muito legais mesmo para você limpar a tua casa, limpar teu corpo, os carmas, curar doenças. Então, o benzimento não pode morrer. Ele vai dar A Arte do Benzimento no dia? 27 de dezembro. 27 de janeiro. O dezembro já passou. 27 de janeiro agora, só presencial. Em março, terá o início do curso de Psicanálise com Linguagem do Corpo. Esse curso terá a duração de 30 meses. Aí sim, será online e presencial. Toda semana. Toda semana. E também haverá mais duas turmas. uma em abril e uma em maio. São novas turmas de Psicanálise, também com duração de 30 meses, online e presencial. Para você ser um profissional da Psicanálise integrativa com Linguagem do Corpo. Então, vocês aprenderão até abordagens de Astrologia, Meditação, Jung, Freud, tem tudo, tá? 30 meses. São ferramentas que nós utilizamos na Psicanálise integrativa porque ela não é uma coisinha assim só, fechada. É, não, vem a Júlia que ela, as duas, as duas recebem vocês, as duas explicam qual é a documentação, tudo direitinho para que você possa ir tudo, porque tem todo um trabalho, tem até tese no final para entregar. É, tem que fazer o... Mas, Cris, eu não quero ser uma... É o quê? A tese no final é... É uma monografia, uma... É uma tese. Então, a pessoa fala, Cris, eu queria estudar, mas eu não quero ser psicanalista. Você pode estudar, não precisa trabalhar como psicanalista, mas vai se curar, vai entender melhor a si mesma e melhor a sua família. Você vai entender os processos psicológicos. No dia 14 de março, também, curso de Linguagem do Corpo com duração de seis meses, online e presencial, com o nosso professor Júnior, que ele, que é o braço direito da Cris... Nossa, ele é meu braço direito e esquerdo. O braço direito e esquerdo, né? Nas aulas, principalmente, de psicanálise... Para quem já faz com ele... Para quem já faz a Linguagem do Corpo com ele, na psicanálise, vai adorar fazer um curso só com ele. Ele é muito de idade. É, toda quinta-feira. Ele é fantástico. Então, é o professor Júnior, especialista em Linguagem do Corpo e será no dia 14... Não, 14 de março. De março. Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br e o telefone é o 011-5574-9010 ou 011-5083-8948. Ambos são zap zap. Zap zap. Lembrando que em abril, Califórnia, maio para junho, Portugal. Setembro, Egito. É, maio. Egito já está fechado o grupo. Maio é final de maio, né? Final de maio. Final de maio nós estaremos em Porto. 1 e 2 de julho, de junho, lá em Porto, em Portugal. Então, é a palestra beneficente na sexta-feira. É só levar um quilo de alimento não perecível lá no Porto, em Portugal, final de maio. E sábado e domingo, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Abril, lembrando, Califórnia. A gente, São Francisco com a nossa amada Fernanda. Obrigada, gente. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau, gente. Paz profunda. Tchau, gente.